Música Música Você começa Música Música Você se movimentaope, vamos lá Você morre na mão no sul Música Você começa Música 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 Vamos lá, vai! Vamos lá! Deixa eu ver! Vamos direto! Vamos! Vai! 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 Vamos! Não faz isso! Ele sentiu! Vamos! Vamos direto! Vamos! Vai! 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 Muito bom! Vamos lá! Vamos lá! Dois embaixo e um círculo! Boa! 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 Tira dentro! Agora! Boa! 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 Mais deixa de baixo para cima! Comenzão! Prova! Precaine, João! Começou, pai! Vem, pessoal! Bom! Até o primeiro, avait! Fizinho! Boa! Iti! Boa, pai! Passaram! Nak guirmi! O que é isso? Boa! Boa! Vai lá! Boa! Acredita, nego! Boa! Ele não vai achar! Ele não vai achar! Vem aqui, sai! Boa! 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 Beleza? Boa! Boa! Vai até embolar, mas embola com a bala fechada, hein? Vai atacando, cara! Vai no fechado e vai sem medo! Boa! Boa! O que é o saco? Agora pode primeiro, bora! Daí começa! De novo! De novo, bora! Aí é que é bom mesmo! Traga aí, ó! Baixemos rápido, vamos! Vamos direto, bora! Vamos direto em cima da barra, gente, bora! É isso aí, bora! De novo! Se não abaixa, eu vou jogar a pedra! Embaixo em cima! Boa! Boa! Em cima e embaixo! Em cima e embaixo! Boa! 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 Vamos direto em cima, bora! O futuro que vai no direto, bora! Tenta preparar aí, ó! Tenta preparar alguma coisa! Vamos, vamos, bora! O futuro que vai no direto, bora! Tá sentindo aí, bora! Dando os anos, bora! Eu vou te dar essa receita! Vamos, bora! Boa! 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 Tira a porta! Segunda, já é! Tira a porta! Boa! 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 O que é isso? 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 O que é isso?